necessidade de aprovação do PL 735, projeto de lei emergencial para a agricultura familiar que tem como objetivo socorrer os pequenos produtores nesse difícil momento de pandemia que já causou mais de 72 mil mortes no Brasil. Quem vai participar dessa conversa aqui hoje é a Elisângela Araújo, secretária agrária nacional do PT, o Alexandre Pires, que é da articulação semiárido brasileiro, a ASA, e também da articulação nacional de agroecologia, a ANA, ele não está aqui ainda, mas estamos no aguardo, o Marcos Rochinski, que é da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, a CONTRAF, o deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Elvino Bongás, e teremos também a presença das deputadas federais Lídice da Mata, do PSB da Bahia, e da Alice Portugal, que é do PCdoB, também da Bahia. Bom, eu passo a palavra agora para a secretária agrária nacional do PT, Elisângela Araújo, que tem 10 minutos a partir de agora para fazer a fala inicial. Bom dia. Bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando em mais uma live pela TVPT, da Secretaria Agrária Nacional. Bom dia, Pedro, que está aqui mediando a nossa live. Bom dia, Marcos Rochins, nosso presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, a nossa CONTRAF. Bom dia, deputado Elvino Bongás, que é um deputado também muito atuante nessa área nossa do Rio Grande do Sul, do PT do Rio Grande do Sul, bastante atuante com o tema da agricultura familiar, temas relacionados à classe trabalhadora do campo e da cidade. É uma honra contar com você aqui nesse momento junto com a gente. também já foi o nosso secretário agrário do PT por dois mandatos. A gente, juntos, já conduzimos essa política nossa para dentro do nosso PT, do nosso partido. Então, gente, hoje mais uma live da Secretaria Agrária aqui com os nossos convidados. Também teremos mais três convidados e convidadas que vão estar chegando aqui junto com a gente durante a live. que temos o prazer de recebê-los aqui, a deputada federal do PT do Bialice Portugal e também a deputada federal Litz da Mata também, que já foi senadora, já foi prefeita de Salvador. É uma mulher de muita história e uma companheira parceira nossa, defensora dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo e da cidade. E vai estar aqui com a gente também. Ela é do PSB da Bahia. Então, a nossa live de hoje, nós temos o objetivo de, mais uma vez, dialogar com todos e todas que estão nos acompanhando, com a nossa militância, com todos os companheiros, amigos e aqueles que sempre acompanham aqui os debates pela TVPT. Nosso objetivo hoje é de dialogar mais sobre a importância do PL 735, um PL que traz ações emergenciais para a agricultura familiar nesse momento de pandemia que estamos enfrentando muitos desafios, tanto para a continuidade da produção de alimentos, quanto para a questão do escoamento da produção, da comercialização. E essa importância, nós estamos há quase três meses já, Marcos e deputado Elvino, tentando buscar alternativa no sentido de a gente conseguir que esse governo tenha medidas. foi lançado um plano de safra há alguns dias atrás, acho que umas três semanas ali, mas esse plano safra não trouxe nada que pudesse fortalecer e organizar esse segmento que é tão importante para a produção de alimentos no Brasil. A agricultura familiar e camponesa brasileira, ela produz em torno de 70% dos alimentos consumidos pela população desse país. A agricultura familiar brasileira é um modelo de agricultura, é uma agricultura que conserva, que preserva o meio ambiente, as nossas riquezas naturais. A agricultura familiar é uma agricultura com a característica de produção diversificada, importante. Se hoje a gente tem uma diversidade de alimentos que a gente consome durante o jantar, durante o almoço, no café da manhã, é fruto desse segmento tão importante e, ao mesmo tempo, tem sido tão invisível para as políticas desse atual governo federal. Então, até agora, nós estamos sem nenhuma ação efetiva voltada para esse segmento, no que diz respeito à continuidade da produção, ao aumento da produção de alimentos, à comercialização dos alimentos, enfim. O Brasil volta para o mapa da fome, mas nós sabemos que só esse segmento da agricultura familiar, só a forma que o nosso modelo de produção, de produção diversificada com qualidade saudável, é que pode superar esses desafios da questão que temos hoje no Brasil, da ameaça da insegurança alimentar, da falta de abastecimento. E nossos convidados aqui hoje vão colocar muito claramente, a partir das suas organizações, da sua visão e aos deputados e deputadas, a partir da visão que ele está tendo no parlamento, da importância de a gente ter, de fato, essa semana, amanhã, até essa feira, está previsto, essa votação desse PL de ações para a agricultura familiar e japonesa enfrentar esse momento de pandemia. Então, o nosso objetivo quanto secretaria agrária é que, nessa semana, a gente já vem fazendo todo o processo de mobilização, de sensibilização, de diálogo com várias bancadas, dos vários partidos, dentro do Congresso, no sentido da importância desse segmento, da valorização, porque, enquanto que o governo federal não está valorizando, mas a gente precisa da sensibilização do parlamento brasileiro para a importância de aprovação desse PL. E a nossa luta não tem sido fácil nesse momento. Essa agricultura familiar, esses agricultores, homens e mulheres, em cada canto desse país, continua produzindo alimento, continua fazendo a resistência, mas continua sem nenhum apoio, sem nenhum olhar deste governo federal. E, desse jeito, não é possível, porque, senão, o Brasil, que já está no mapa da fome, a fome vai aumentar muito mais e a gente não vai ter abastecimento de alimentos para os próximos períodos. Isso é muito grave. Essa é uma pauta que a gente quer dialogar com a população desse país, quer dialogar com a sociedade brasileira, com os vários segmentos da sociedade, porque quem vive sem o alimento, quem vive sem se alimentar? Produzir o alimento é defender a vida, é a vida. Então, é nesse sentido que hoje nós estamos aqui para mais uma live, para mais uma roda de conversa entre nós, nesse espaço virtual. Agradecemos muito à TVPT, que está aqui junto com a gente, sempre dando esse apoio, esse suporte, a equipe aqui, para que o campo, a voz do desenvolvimento da agricultura familiar brasileira também chegue até a todos e todas que têm um compromisso realmente com a importância, com o fortalecimento desse segmento. Também temos aqui um grande convidado, que é o nosso querido Alexandre Pires. Ele é da ASA, Articulação do Semiálido. Então, é importante a gente entender que a água é tudo para a gente. Sem água não tem produção de alimentos, né? E a gente está junto nessa caminhada, pelo crédito, pela assistência técnica, por todo o conjunto das políticas, importante para a produção de alimentos, mas, sem a água, a gente não consegue produzir alimentos. Então, nessa live de hoje, a gente quer trazer o presente para todos vocês a importância dos pontos que estão dentro desse PL 735, e a importância de a gente continuar se mobilizando, sensibilizando o Congresso brasileiro, a importância de a gente pressionar esse governo para que ele compreenda que tem que investir nesse segmento. Ele tem que compreender, mas ele tem que saber que ele governa para todos, né? E ele tem que ter responsabilidade em governar esse país. Não dá para a gente continuar desse jeito. Mas é preciso que a gente faça o debate e eu quero a sensibilização de todos vocês. Acompanhe a gente, depois assista o vídeo, quem não puder acompanhar nesse momento, porque é importante, essa semana é uma semana muito importante para a agricultura familiar e camponesa de todo o Brasil. Então, é isso, e vamos ouvir agora os nossos convidados com muita atenção, porque eles trazem para a gente conteúdos muito importantes para a valorização, o fortalecimento da nossa agricultura familiar e camponesa, que somos as mãos que alimentam a nação. Obrigado, secretária. Eu passo a palavra agora para o deputado Eulino, José Bongas. Bom dia, deputado. Bom dia, deputado. Tudo desativado. Certo, estou ouvindo bem agora. Tudo bem? Bom, primeiro, eu vou parabenizar nosso partido por termos a nossa TV, que leva esses debates, estes e tantos outros, para o nosso povo. Acho que sempre a democracia na comunicação é importante. Segundo lugar, parabenizar a Elisângela, que é a nossa secretária agrária nacional do partido. Então, acho que é muito importante a sua liderança e oportunizar esse debate com vários atores que estão ajudando a construir, saudar tanto o Alexandre como o Marcos, enfim, as entidades, os movimentos, e ir direto, então, para aproveitar bem o nosso tempo aqui para o conteúdo. Primeiro, gostaria ainda de dizer um pouco o que é o Projeto 735. O que é o projeto? O que consta o Projeto 335? Na verdade, é uma junção de 25 proposições de vários colegas deputados, fundamentalmente a maior parte deles do PT, de deputados próximos à área do campo, mas principalmente nossos colegas deputados do Partido dos Trabalhadores, que apresentaram proposições para ajudar as pessoas nesse período difícil da pandemia. Então, a ideia é nós votarmos na Câmara dos Deputados esse projeto, o 735, que tem como relator o deputado Zé Silva, os deputados Zé Silva, que é o relator, que organizou, então, os apensados, como chamam, de 25 projetos que foram apresentados, que estão num projeto só agora, que é o PL 735. E o que tem nesse projeto PL 35? Tem, basicamente, cinco, daria para dividir em cinco pontos para apresentar, Elisângela, ainda para vocês todos e quem está nos acompanhando. O primeiro é uma verba emergencial para o agricultor familiar. para o agricultor camponês ou para as comunidades, digamos assim, que são do campo, que não foram contempladas, com os famosos R$ 600. É importante que a gente diga isso, porque nós votamos um projeto, Pedro, tu que está na coordenação do programa aqui, falaram várias vezes da renda emergencial, e a parte que nós votamos de colocar para os agricultores familiares que precisam da renda dos R$ 600,00, que o Bolsonaro, no início, queria só R$ 200,00. Agora ele queria reduzir para R$ 500,00, R$ 400,00, R$ 300,00, até cair pela metade. Nós denunciamos isso e ficou, então, em R$ 600,00, mas apenas para mais duas parcelas, uma quarta e uma quinta. Nós queremos que tenha ao menos R$ 12,00. Esse é o projeto do PT, é importante que a gente diga isso, para o povo acompanhar, porque nós sempre defendemos o tema de uma renda emergencial mais permanente, e esse tempo precisa mais ainda por causa da pandemia. Nós queremos que os agricultores, então, que ficaram fora, ele vetou, nós temos que derrubar o veto. Então, essa é uma outra luta, tá? Só que não teve ainda, para informar vocês, não tem sessão do Congresso marcada. Esse é um grande problema. Nós já pedimos para o Alcolumbre para marcar uma sessão do Congresso. Nós temos esses vetos e outros para derrubar do presidente, nós não temos nem sessão do Congresso. E para derrubar a veto, você sabe, tem que ser sessão do Congresso. Então, os agricultores familiares que não receberam, receberiam, então, o recurso não reembolsável, isso é o projeto 735, de R$ 3.000. Os R$ 3.000 são exatamente 5 vezes R$ 600. Quer dizer, essa é a ideia, então, para as famílias receberem esse recurso, não reembolsável. Esse é um ponto. O outro ponto é aquelas famílias... Bom, não tem recurso para produzir, perderam muitos lugares, perderam a safra, como uns por excesso de chuva, por falta de chuva, ou por qualquer outra situação, eles precisam ter uma linha de fomento. Isso é uma coisa importante, um fomento especial, um recurso, aí não com juros acima da taxa Selic, que é o nosso plano safra. A Elisângela já fez referência, o Marcos pode falar disso, porque, nesse momento, o nosso plano safra é da agricultura que foi marcado, nós não temos mais MDA e não temos mais plano safra da agricultura familiar. Então, aqui vai uma segunda luta. Volta o plano safra da agricultura familiar, porque, senão, nós só temos um plano, e esse plano não valoriza o agricultor familiar, e o juro ficou mais alto que a taxa Selic. Ou seja, nós vamos pagar o banco para produzir comida? Mas isso é um absurdo, isso é inaceitável. Então, o segundo ponto, digamos assim, do 735 é um fomento em até 10 mil reais, com longo, três anos de carência, ao menos 10 anos para pagar, e que o juro seja simbólico, 1% ao ano, o juro zero, mas no projeto está 1% ao ano. Ou seja, o juro, carência e prazo para adequar e fazer o projeto de forma simplificada. Então, assim, para realmente poder chegar na ponta. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto do projeto é a questão do PAA emergencial. Todos nós sabemos, para as nossas cooperativas, para o agricultor familiar, para quem vende no PAA, ou para quem vende no PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar, ou para quem entra em outros programas de vendas públicas. Nós precisávamos ter uma estrutura maior, obviamente esse governo está destroçando com tudo, mas para a Conab, para a formação de estoques e outros planos. Mas, neste momento, nós estamos para este tempo da pandemia agora, nós estamos pedindo um PAA emergencial. O que seria isso? Um recurso extraordinário para, de fato, comprar do agricultor que tem uma produção, a Elisângela falava antes, que não tem como escoar, não tem escoamento da produção. Então, isso é uma forma também de colocar e colocar a comida na boca de quem precisa, nos programas sociais. O que nós sempre fazíamos muito no tempo do Lula e da Dilma. É bom que a gente faça esse registro no nosso programa. Então, esse seria o terceiro ponto básico. Estou tentando colocar em cinco pontos. Obviamente que tem outras partes, mas para ser bem didático aqui. Então, o terceiro ponto, o PAA emergencial. O quarto ponto, nós precisamos de assistência técnica à extensão rural. E nós, eu fui até relator do projeto em nível nacional no tempo da Dilma, quando nós recuperamos o que o Collor tinha distraído, que era a Embrater, que é a empresa brasileira de assistência técnica à extensão rural, e que voltou com a ANATER. É um projeto nosso, do governo do PT. ANATER, Agência Nacional de Assistência Técnica à Extensão Rural. E ela tem, além dos convênios que ela pode fazer com os órgãos da assistência técnica oficial, tipo fazer matérias no Brasil e lá fora, ela pode criar convênios com a assistência técnica de organismos públicos, que são... das entidades, tem muitas entidades que se organizaram para ter espaços de assistência vinculados aos movimentos sociais. Eles podem convenhar. Então, esse é um outro recurso importante, assistência técnica especial neste momento de recursos para esta área. E tem um quinto ponto, que é aquele tema, bom, como é que nessa época de pandemia eu vou pagar uma conta se eu não produzir, se eu não tenho renda? Então, a possibilidade de eu, então, postergar as parcelas deste ano de 2020, que é devido à pandemia, então, eu postergo os pagamentos do investimento para a última prestação lá no final, de um custeio, e também a adequação da lei que nós votamos da renegociação das dívidas, que muitos agricultores não haviam conseguido fazer, para que ele possa ter um prazo de se adequar e poder entrar na renegociação das dívidas. Então, nós pegamos todos os aspectos de uma renda emergencial, de uma renda de fomento, com um destaque muito especial para a mulher. A mulher, nesse caso, teria um plus, como tem a mãe, digamos assim, monoparental, quando ela é responsável, digamos, pelos filhos, ela tem um apoio dobrado dos 600 reais, a mulher também teria um plus no caso específico para esse tema. Então, esse é o ponto. Esse projeto, ele está construído, dialogado entre todas as entidades. Nós fizemos inúmeras reuniões para a construção desse projeto. E é fundamental que a gente possa levá-lo à votação. O que significa que ele precisa passar... Dois minutos, deputado. Quanto? Dois? Dois minutinhos. Então, eu vou concluir nos dois, pode deixar. Nós precisamos aprovar na Câmara dos Deputados, ele precisa ir depois para o Senado, ele precisa ir para a sanção e depois ele precisa ser implementado. Por que eu quero falar da sanção e da implementação? Porque o governo, ele está dificultando todas as questões da implementação. Eu quero já alertar aqui que nós talvez em setembro possamos nem ter, olhando os dados sobre Pronaf, talvez a gente não tenha recursos do Pronaf. Só para ter uma ideia, recursos que são com subvenção, juros mais baixos, por mais que a subvenção fique menor este ano. Por quê? Porque o governo, ele não tem interesse de colocar recursos. Então, isso é uma outra peleia na implementação depois para que isso chegue efetivamente na ponta. E eles editaram uma medida do agro que é exatamente a entrada dos bancos privados, das serialistas poderem operar mais diretamente e isso também dificulta cada vez mais os recursos para os mecanismos da reforma agrária, dos assentamentos, das comunidades quilombolas, dos ribeirinhos, da agricultura familiar campesina para que realmente os recursos cheguem até lá. Então, eu quero concluir a minha fala, um pouco fiz o meu esforço de expor ainda didaticamente o que é a síntese, digamos assim, do projeto. Por quê? Porque é importante que a gente possa ter uma sociedade defendendo para esse agricultor a produção de comida. E depois o Alexandre pode falar mais da comida sem veneno, da agroecologia, porque o mundo hoje está envergonhado e até os empresários brasileiros quando vão lá fora para vender no exterior, eles dizem, ah, veio do Brasil? Não, não compro mais do Brasil porque estou lá, estão só colocando veneno e queimando a Amazônia. Então, veja bem a importância desse tema da comida limpa, da preservação, que está junto, obviamente, com esse tema. Então, eu quero agradecer o Porto Norte também de participar desse programa, dizer que é uma luta importante a construção desse projeto, a luta agora pela aprovação e depois uma terceira luta que é pela implementação, porque com as políticas desse governo ele não tem nenhum interesse que esses recursos cheguem de forma emergencial. Não adianta dizer, essa é a minha última frase, não adianta dizer um recurso para a época da pandemia normal como outro crédito, não. Tem que ser emergencial. Temas emergenciais se tratam com políticas e programas emergenciais e nada de programa normal em época de pandemia. Obrigado, pessoal. Obrigado, deputado. Só queria dar um recado para quem nos assiste, por favor, curta o vídeo, compartilhe, que é importante fazer a mensagem chegar a mais pessoas, se inscrevam no canal do Partido dos Trabalhadores e apertem no sininho para receber notificação de quando acontecerem eventos como esse, lives como essa. Faço a palavra agora para o Marcos Rochinski. Marcos, bom dia. Você tem 10 minutos. Bom dia, Pedro. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham através da TVPT. Quero parabenizar o Partido dos Trabalhadores por essa belíssima iniciativa e, principalmente, neste período de isolamento social, tem sido um instrumento bastante importante para diferentes segmentos da sociedade e para nós, particularmente. A Secretaria Agrária, através da nossa companheira Elisângela, tem feito um belíssimo trabalho. Quero cumprimentá-la, desejar muito sucesso, inclusive nessa empreitada à frente da Secretaria Agrária do Partido dos Trabalhadores. Para nós, da CONTRAF, que tivemos a Elisângela como nossa coordenadora, como fundadora da nossa Petraf Brasil, hoje CONTRAF Brasil, nos enche de orgulho ter essa companheira à frente desse importante trabalho e dessa ferramenta importante na Secretaria Agrária do Partido. Saudar o deputado Elvino Bongás também, parabenizar pelo trabalho, sempre atuante aqui na região sul, a gente já se conhece de longa data. Quero saudar também o companheiro Alexandre Pires da articulação do Semiárido, que também tem feito um trabalho belíssimo à frente da ASA e nós, através dos nossos sindicatos e federações da região nordeste, temos parceria estabelecida em todos os nossos estados. Também saudar as deputadas Lítice da Mata e Alice Portugal, dizer que essa articulação também com os demais partidos, PSB, PCdoB, PSOL, PDT, enfim, toda a oposição tem sido de fundamental importância, inclusive para a gente fortalecer essa luta em defesa de um projeto, como o deputado Bongás falou, emergencial, neste momento de pandemia. Eu queria trazer algumas informações que eu acho que é importante, sobretudo para as pessoas que nos acompanham, para a gente ter uma dimensão de quem nós estamos falando em termos de público a ser atendido por essas políticas e o que isso significa do ponto de vista geral quando se fala em termos de agricultura no nosso país. O governo, desde o governo Temer, vem desmontando um conjunto de políticas que nós construímos nas últimas décadas, desde o final dos anos 90, e aí principalmente com o início do governo Lula, Dilma, nós construímos uma referência para dizer para a sociedade quem é essa agricultura familiar. a Lei nº 11.326 de 2006, ela contextualiza e conceitua quem é o agricultor familiar. E, a partir disso, nós construímos o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar através de crédito, através de seguro agrícola, através de programas de garantia safra, de seguro, através dos programas de comercialização, principalmente do PAA, Formação de Estoque, o PAA Doação Simultânea. Construímos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que, além de oportunizar a renda para os agricultores familiares, também leva comida de verdade para as escolas de todo o país. Construímos outras políticas do Mais Alimentos, que possibilitou uma estruturação significativa das propriedades dos nossos agricultores familiares. Construímos programas de habitação rural, que geraram milhões de casas novas, reformas de casa, no âmbito dos agricultores familiares. E fomos fortalecendo gradativamente este conjunto de políticas e, consequentemente, a melhoria de renda das nossas famílias de agricultores familiares. Como eu disse, agricultor familiar é aquela pessoa ou aquela família que trabalha eminentemente com a mão de obra familiar e inclui nesse rol os agricultores tradicionais, comunidades, povos tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, os pescadores artesanais, enfim, todo esse povo que chamamos do campo das águas e das florestas, os assentados da reforma agrária, acampados, enfim, todo esse povo faz parte deste público que dizemos e afirmamos que produzimos aproximadamente 70% dos alimentos que compõem a cesta básica do povo brasileiro. No entanto, quando você vai discutir a agricultura ou o setor rural, você vê uma discrepância muito grande. A Elisângela disse que o Plano Safra foi lançado recentemente. Foi. Faz menos de 30 dias que foi lançado. 236 bilhões de reais foram anunciados no Plano Safra. Destes, apenas 14% para a agricultura familiar, ou seja, 33 bilhões. E num modelo de Plano Safra muito voltado para um público de agricultores familiares mais consolidados. Então, aquela política que gerou desenvolvimento, que trouxe bastante perspectiva para um conjunto de cadeias produtivas, hoje, ela vai se concentrando em duas, três cadeias. O Pronaf, hoje, por mais que ele tenha sido uma política importante, ele financia, na sua grande maioria, a produção de milho e soja. E o que nós precisamos é, neste momento de pandemia, sobretudo, é ter uma perspectiva de um crédito que possibilite a produção de alimentos. Porque a população já começa a sentir aumento de preço nos alimentos, por mais que se tenha deflação no quesito alimentos, você começa a sentir aumento de preço, em alguns lugares, você começa a sentir a falta da disponibilidade de alimento. Por quê? Porque se desestruturou o processo produtivo. O grande agronegócio, as grandes propriedades, não produzem os alimentos que chegam na mesa do povo brasileiro. Estamos falando 70% dos alimentos que compõem a cesta básica é da agricultura familiar. Se esse público fica desestruturado ou desestimulado para produzir, se eu produzo e não tenho para quem vender, porque a feira não está funcionando, porque o Seasa não está comprando, porque eu não tenho condições de escoar, porque o governo não estabeleceu compras institucionais que possibilitem que eu comercialize, o agricultor se sente desestimulado, até porque eu não vou botar adubo na terra, semente na terra, se eu não tenho perspectiva de colher e vender esse produto. Dois minutos. Isso é perjuízo para mim. Certo? Oi? Dois minutos. Então, é nessa perspectiva que nós estamos fazendo todo esse debate que o deputado sistematizou muito bem, de quais são os principais eixos que nós estamos trabalhando para que se aprove um crédito emergencial e que esse crédito, inclusive, esse crédito e essas políticas sejam autoaplicáveis, porque nós temos pressa. Nós temos pressa. Desde o início da pandemia não chegou nenhuma política para os agricultores familiares. As políticas que o MAPA, Ministério da Agricultura, anunciou em março foram políticas vazias. Medidas de renegociação de dívidas, medidas de crédito emergencial, ninguém pegou nada até agora. Nem mesmo o auxílio emergencial chegou para todos. E, muito menos, uma política de crédito e de renegociação das dívidas. Então, é um setor tão importante, estratégico. Produzir alimento, do meu ponto de vista, e acho que de toda a sociedade, é uma questão de serviço essencial, porque sem comida a gente vai passar fome. Então, se é tão essencial, se é tão nobre produzir comida, produzir alimento, é necessário que se adote medidas de socorro para esse público. Então, é nessa perspectiva que nós queremos somar, pedir que toda a sociedade, se mobilize, se mobilize, pressione os seus deputados, pressione as suas bancadas para que amanhã, em caráter emergencial, se vote o PL 735 e se dê o mínimo, o mínimo daquilo que a agricultura familiar merece em termos de tratamento, que é condições para continuar produzindo alimento e sustentando a nação brasileira. Obrigado, Marcos. Passa a palavra para o Alexandre. Você tem 10 minutos. Bom dia. Vocês me escutam bem? Sim? É que eu estou no sertão do Pajéu Pernambucano e aqui a internet não é muito boa, mas que bom que vocês estão me escutando. primeiro eu queria cumprimentar a companheira Elisângela, parabenizar a Elisângela pelo trabalho que tem feito à frente da Secretaria de Política Agrária do PT. Eu acho que essa agenda do Agrário é uma agenda cada vez mais necessária e urgente na pauta política brasileira. Cumprimentar o deputado Bongás, a deputada Lídice da Mata, que eu vi que já está por aqui também, e o companheiro Marco Rochinski, que temos aí há algum tempo já travado algumas lutas em defesa da agricultura familiar, seja no espaço do CONDRAF, da Comissão Nacional de Agricologia e Produção Orgânica, que, lamentavelmente, fazem parte da política de desestruturação dos mecanismos de controle social e de proposição e de diálogo da política pública praticadas pelo atual governo. Primeiro, eu queria também agradecer à Elisângela por pautar essa agenda do PL 735, que é uma pauta extremamente necessária, como eu falei, no sentido da agenda política da agricultura familiar para o Brasil e a gente garantir que esse debate chegue cada vez a mais pessoas, que ele chegue na agenda também dos partidos políticos. Eu acho que a gente precisa discutir com a sociedade sobre a importância e o papel da agricultura familiar no Brasil, mas a gente precisa que esse debate que está travado, sendo travado pela sociedade, também chegue e sensibilize os partidos políticos no sentido das suas pautas, das suas agendas. Bom, nós temos discutido no âmbito da ASA e da Articulação Nacional de Agricologia, que também estou aqui com a missão não só de trazer um olhar do que a ASA tem refletido sobre o PL 735, mas também do que a Articulação Nacional de Agricologia tem pautado e tem ajudado a construir nesse debate em torno desse projeto. Eu acho que é importante talvez também todos os ouvintes que estão por aqui nos acompanhando, o deputado Bongada, da deputada Lídia de Sida Mata, compreender que esse processo de debate sobre o PL 735 conseguiu e contribuiu muito para um processo de articulação e de construção de unidade em torno da defesa da agricultura familiar dos movimentos sociais. Eu acho que isso é algo que a gente precisa valorizar, acho que desde o processo de construção da plataforma dos povos do campo, da floresta e das águas, liderado por Elisângela, para que a gente pudesse apresentar uma pauta de ação emergencial para a agricultura familiar articulada no conjunto dos movimentos, a gente meio que vem também fazendo esse processo de diálogo em torno do PL 735. Então, acho que isso é algo muito importante para fortalecer essa agenda e entender que essa agenda, embora aqui só estejamos a ASA, a ANA, a CONTRAF, mas faz parte de uma articulação muito mais ampla de vários outros movimentos, que certamente também já passaram aqui pela TVPT e por outros espaços fazendo esse debate. Vejam, nós temos nos preocupado muito nesse contexto da pandemia do novo coronavírus, porque tem um debate que acho que a Elisângela já apontou ele na fala dela inicialmente, que é não dá para a gente discutir o tema da agricultura familiar, recursos e apoio para a agricultura familiar no Brasil sem que a gente leve em consideração as necessidades de um modo geral, mas que a gente leve também em conta que a região nordeste do Brasil, que sempre figurou nos principais, nos piores índices de desenvolvimento humano do nosso país, seja do analfabetismo, da mortalidade infantil, da miséria e da fome, houve uma mudança significativa na vida das pessoas nos últimos períodos. E isso é graças a um conjunto de políticas e de iniciativas, entre elas o programa de cisternas, que foi uma proposta da sociedade civil apresentada ao governo e que fez com que a gente, de 2003 para cá, chegássemos a casa de mais de 1 milhão e 370 mil cisternas de água para o consumo humano na porta das famílias agricultoras camponesas do semiárido brasileiro e mais de 220 mil tecnologias de captação e armazenamento de água para a produção de alimentos. Ora, discutir a agricultura familiar no contexto do semiárido requer da gente, requer a sensibilidade do Congresso e do governo para também discutir o acesso à água, porque nós vivemos numa região onde os índices pluviométricos, embora seja o semiárido mais chuvoso do planeta, mas a gente tem ainda grandes distorções do ponto de vista da distribuição dessa água do ponto de vista espacial. Então, quando se, quando o, em 2003, foi, o governo adotou, acolheu o programa de cisternas como uma das principais políticas de levar acesso à água para a população do semiárido, o governo estava tomando uma decisão naquele momento de uma grande contribuição para a população do semiárido de erradicar a fome neste território, que foi algo que sempre nos colocou numa condição de vergonha, de vergonha no sentido de que a ausência do Estado gerou uma condição de miséria, gerou uma condição de extrema pobreza que levava a nossa população a mendigar, a pedir ajudas no sentido de matar a condição básica da vida que é a fome, que é a condição de ter o alimento para matar a fome. e, certamente, todos vocês que estão aqui nesta sala de debate e muitos daqueles que nos escutam sabem e conhecem essa realidade e como ela foi transformada. Então, o que nós estamos dizendo no âmbito da ASA é que este PL ele chega ou, antes disso, dizer assim, que a pandemia chega num contexto em que a gente já conseguiu estruturar uma rede de sistema de captação de água de chuva que consegue garantir para que a grande parte da população do semiárido tenha água para o consumo humano. Mas a gente ainda tem uma demanda muito grande da população do semiárido de acesso à água para a produção de alimentos. Ou seja, se a gente imaginar que na região nordeste do Brasil ela é uma região que concentra aproximadamente 50% dos estabelecimentos da agricultura familiar e que cerca de 1 milhão e 700 mil desses estabelecimentos estão na região semiárida do Brasil que aí comporta um pouco o território com maior presença na região nordeste que é o semiárido a gente está dizendo que ainda há uma grande necessidade da população de acessar a água também como alimento como condição básica para o combate à fome no nosso país. Dois minutos. Quando nós estamos dizendo que nós estamos dizendo inclusive que esse programa de acesso à água ele é um programa que ele vem não só do ponto de vista da estruturação de um sistema de captação e abastecimento de água mas ele consegue garantir uma grande oportunidade de engessar engessar não de injetar recursos financeiros nos pequenos municípios na medida em que os recursos chegam através de uma parceria do governo federal com as organizações da sociedade civil e esses recursos são aplicados no território na compra do material de construção na compra dos alimentos no pagamento dos pedreiros para a construção das cisternas de toda uma rede de economia que se gira em torno do programa social que é o programa de cisternas então para nós é importantíssimo que haja uma sensibilidade por parte do congresso em votar esse PL mas também uma sensibilidade por parte do governo no sentido de sancionar esse projeto de lei para que a gente consiga garantir as condições de acessar e que a população do semiário tenha mais acesso a água através desse programa com a participação da sociedade civil dos governos dos estados de modo que a gente consiga também dinamizar a economia local e aí só para concluir eu queria dizer algo que um documento que eu recebi circulou nas nossas redes recentemente do Frei Sérgio do MPA que tem sido também um grande militante nesse debate sobre o combate à fome e a defesa da agricultura camponesa em que Frei Sérgio faz um certo exercício do significado do que são esses recursos empregados nesse PL 735 para dinamizar as economias nos municípios mas ou seja no contexto em que a gente está vivendo uma situação de crise sanitária mas também de crise econômica agravada por um contexto político que a gente vem sofrendo aí desde 2015 de forma muito específica a gente precisa que o governo invista os recursos na agricultura familiar que é quem efetivamente consegue garantir a dinamização das economias nos pequenos municípios e para isso a gente entende que o programa de cisternas tem um papel importantíssimo e o programa de aquisição de alimentos emergencial que está sendo proposto com atendimento específico e de forma mais valorosa para as mulheres camponesas é algo fundamental para que a gente tenha uma agricultura familiar forte produzindo alimentos e dinamizando as economias nos nossos territórios muito obrigado Alexandre passo a palavra agora para a deputada Lídice da Mata bom dia deputada a senhora tem 10 minutos para fazer a sua exposição bom dia quero agradecer a Elisângela e ao pessoal da TV PT por ter me convidado para esse evento vou tentar não usar os 10 minutos ser mais rápida até para não repetir a importância desse projeto 735 que também incorpora o projeto 1575 do deputado Wilson da FETAMG que é do meu partido e esse de hênio pimenta de toda a bancada do PT a importância da agricultura familiar no Brasil para principalmente a garantia dos alimentos daquilo que nós são milhares são mais de 3 milhões de estabelecimentos da agricultura familiar no Brasil e aqui na Bahia eu imagino que seja também por isso que a Elisângela é a secretária agora da agricultura familiar no PT porque nós temos na Bahia o estado que mais tem em números proporcionais propriedades que produzem que fazem a agricultura familiar são mais de 700 mil agricultores familiares na Bahia e essa experiência da agricultura familiar na Bahia garante 70% do alimento que chega na mesa dos baianos produzido pela agricultura familiar agora na pandemia inclusive a Secretaria de Desenvolvimento Agrário também utilizou da mão de obra das mulheres das cooperativas para uma produção especial de socorro à pandemia que foi a produção de máscaras para as pequenas localidades as pequenas cidades que foram distribuídas pelo governo e aqui no projeto do programa Bahia 17 mil são mulheres nós temos também um crescimento da mulher trabalhadora rural na agricultura familiar no seu destaque em grandes cooperativas do Estado na área do Sudoeste na área do Semiárido todos demonstrando também a necessidade de valorização de integração da mulher como um agente produtivo que produz e administra uma boa parte da agricultura familiar eu imagino pelos dados da CAC que são cerca de 30% hoje de mulheres contribuindo participando das cooperativas de agricultura familiar por tudo isso esse projeto o 735 ele ganha uma importância cada vez maior diante da pandemia eu não tenho dúvida dos setores que se manteve vivo e que tem potencialidade para ser intensificada o seu crescimento todos dizem que o agronegócio a agricultura pecuária mas não só isso não a agricultura familiar pela sua capacidade por sua capacidade de dinamizar as pequenas economias locais por sua capacidade de garantir o alimento na mesa dos trabalhadores da cidade por garantir o alimento em todo o Brasil o Brasil foi um país que não teve uma crise de abastecimento graças a Deus ainda em função da agricultura familiar mesmo com as dificuldades que a pandemia trouxe eu recente vi um dado que nesse período da pandemia cresceu o o a demanda por produtos orgânicos que também tem sua base na agricultura familiar produtos orgânicos e da agrofloresta então nós temos que enxergar além dessas dificuldades que nós estamos vendo toda a potencialidade da agricultura familiar para justamente agora através da aprovação deste projeto que o governo federal garanta um abono para aqueles agricultores familiares que tiveram que fechar os seus estabelecimentos que tiveram que não podem mais trabalhar nas feiras e que o governo além de dar esse abono possa comprar a produção deste agricultor familiar para garantir o estímulo para garantir a circulação da mercadoria também como garantia de combate à fome nas grandes pequenas cidades deste país então eu quero dizer que me agrego totalmente a esta luta que contem comigo para aprovação desse projeto e de outros projetos que existem ou que passarão a existir na Câmara para que nós possamos ter em pauta ter na pauta com prioridade a proteção dos agricultores familiares do nosso país já existem algumas iniciativas de governos municipais eu tenho conhecimento de algumas cidades que tentaram que estão tentando fazer algum nível de proteção mínima para garantir que as feiras não deixem de existir e quando deixarem de existir tem algum nível de proteção para o agricultor ou mesmo para os para aqueles intermediários que compram o produto do agricultor familiar tem pequenas cidades que tiveram que restringir suas feiras a só os produtores daquela cidade porque é um grande momento de organização de circulação das mercadorias e da economia naquelas regiões pequenas aqui na Chapada Diamantina que é uma área tipicamente de agricultura familiar mas que também teve grandes restrições sanitárias nas pequenas cidades uma das medidas foi justamente só permitir as feiras com os agricultores locais e isso claro que já é uma demonstração de quanto a pandemia atingiu a produção dos pequenos agricultores familiares no estado da Bahia que é o o estado com o maior número volto a dizer de agricultores familiares do país portanto contem comigo com o meu trabalho com o meu apoio e com a nossa bancada muito obrigado deputada bom agora seria a vez da deputada do precido B da Bahia Alice Portugal falar mas ela ainda está presa numa reunião então nós ficamos no aguardo a gente vai começar a rodada de considerações finais e se caso ela entrar a gente concede os 10 minutos a ela eu passo a palavra agora para o deputado Bongás tem 3 minutos para as considerações finais muito bem que bom que bom ver que estamos articulando e deu para perceber acho que o Aristides fez uma fala boa no sentido da unidade dos movimentos para dentro do partido e a articulação para fora do partido então lide-se deputada um abraço grande estamos juntos aqui para a gente ampliar e aprovar de fato esse tema tão importante eu quero lembrar aqui na minha consideração final uma coisa que a nossa querida Tereza Campelo falou outro dia num tema em relação aos planos emergenciais que o pessoal costuma dizer os neoliberais mas quanto isto vai custar ajudar no programa social quanto custa para o governo e daí ela fez a seguinte pergunta a pergunta não é quanto custa fazer quanto custa não fazer e eu quero usar isto para a agricultura mas quanto custa colocar o dinheiro para ajudar os agricultores familiares para estimulá-los na produção de alimento renegociar uma dívida fazer assistência técnica colocar recursos para quilombola para nossos projetos que estão colocados não é quanto custa fazer quanto custa não fazer gente este é o debate porque olha só o capitalismo está continuando tirando gente do campo para ir para as cidades no momento em que as cidades estão com desemprego então isto tem um custo social isto tem um custo econômico isto tem um custo político isto tem um custo de destruição do meio ambiente das relações humanas então colocar recurso na agricultura é exatamente impedir que haja mais concentração de pessoas indo para as cidades mais desemprego mesmo que o capital precisa dessa mão de obra dessa reserva de mão de obra ajudar o campo através da agricultura familiar significa não colocar devastação para commodities para colocar só grão ou a Amazônia a pata de boi que nem os militares queriam fazer na época colonização da Amazônia a pata de boi lembra disso estão fazendo agora de novo queimando um minuto deste modelo ele é nefasto ele é destruidor então nós estamos colocando quanto custa não fazer por isso que nós achamos que o recurso que deve ser colocado para o 735 é de alto investimento é de futuro é de sonho é de inclusão social é de produção de sustentabilidade é valorizar o meio ambiente as águas como já foi dito antes aqui e eu quero então para concluir dizer o seguinte todo esforço para a gente aprovar esse projeto 735 lutar para que seja aprovado no Senado sancionado e não vetado e depois implementado esta é a melhor ajuda que nós poderemos fazer para uma pandemia onde o Bolsonaro está estimulando a morte de pessoas e a recuperação tardia da economia nós queremos vidas com recuperação rápida da economia e anote uma coisa se os campos estão destruídos as cidades se as cidades estão destruídas os campos as reerguerão e se as cidades estão os campos destruídos as cidades se arruinarão juntas ou seja esta é a importância da agricultura então vamos investir na agricultura que vai ser a melhor alternativa para sairmos inclusive das consequências nefastas dessa pandemia tomo junto muita luta eu quero deixar um abraço especial para o nosso coordenador também da bancada que é o João Daniel que coordenou a nossa equipe dos deputados para que a gente pudesse chegar junto com tantos movimentos e entidades e outros partidos a uma síntese tão boa para poder levar a aprovação 735 pela aprovação e implementação um grande abraço obrigado deputado Marcos Rochinski três minutos obrigado o pessoal deve estar se perguntando se a agricultura familiar está com esse nível de dificuldade porque ainda continua tendo alimento já que 70% dos alimentos são produzidos por esse público a resposta é muito simples se existe um setor que aprendeu a ser resistente e persistente durante toda a história do nosso país chama-se agricultura familiar se não existisse persistência e resistência desse público nós talvez já tivéssemos deixado de existir se comparar por exemplo o acesso a políticas públicas mas produzir alimento faz parte da essência da vida do agricultor familiar ser agricultor familiar não é um modo simplesmente de produção como costuma por exemplo dizer o grande agronegócio meu sistema de produção não ser agricultor familiar é modo de vida está na essência está na veia dessas pessoas produzir alimento independente das dificuldades então eu costumo dizer em períodos de pandemia nós todos as nossas entidades prezamos em primeiro lugar pela vida e orientamos inclusive os nossos sindicatos os nossos agricultores para o isolamento social para os cuidados com a saúde mas ficar em casa na propriedade rural significa continuar produzindo alimento tinha um amigo meu que ele dizia assim eu não tenho como chegar no final de semana por exemplo pendurar a vaca num cabide e voltar a pegar ela na segunda-feira não no final de semana eu tenho que tirar o leite eu tenho que cuidar do suíno eu tenho que cuidar da minha lavoura eu tenho que fazer os meus trabalhos e portanto ficar em casa significa continuar produzindo alimento então acho que é o mínimo do que a sociedade brasileira que o governo e a sociedade como um todo tem é pressionar os deputados os senadores o presidente da república para que nós tenhamos um mínimo e olha que não é nada assim extraordinário é simplesmente possibilitar que as pessoas tenham condição de continuar produzindo alimento para que amanhã não falte alimento para o povo brasileiro queria mais uma vez parabenizar a Elisângela TVPT pela iniciativa e nós estamos juntos aqui pressionando para que o 735 seja aprovado amanhã depois no senado sancionado e fundamentalmente que ele seja implementado para melhorar as condições de vida dos nossos agricultores e agricultoras familiares grande abraço muito obrigado Marcos eu peço licença ao Alexandre eu vou passar a palavra para a deputada que ela tem que sair imediatamente então ela vai fazer as considerações finais dela e volto para você tá bom deputada a senhora tem 3 minutos volto a dizer estou plenamente contemplada com a fala anterior não gosto muito de passar na frente da fila mas eu já tinha avisado a Elisângela que eu estou participando de uma outra conferência de um trabalho em que eu estou com responsabilidades mas eu quero agradecer novamente a possibilidade de estar aqui dizer que concordo com o que já foi destacado por todos inclusive com a ideia de que tendo dificuldades ou grandes dificuldades no campo as dificuldades aumentarão na cidade eu acho que é absolutamente indispensável que nós possamos trabalhar no sentido de garantir o apoio e financiamento para a agricultura familiar agricultura que garante a alimentação na mesa de todos neste país combater a fome e buscar a retomada de desenvolvimento para o nosso povo passa pelo fortalecimento da agricultura familiar no Brasil muito obrigado deputada passo a palavra para o Alexandre agora três minutos ok Pedro eu queria centrar essas minhas considerações finais em três pontos mais objetivos o primeiro é dizer o seguinte nós estamos propondo desde o princípio dos debates sobre o PL 735 que o programa de cisternas da forma como ele está previsto no PL ele não satisfaz ele não contempla o formato e a metodologia do que a ASA sempre defendeu e do que foi adotado inclusive pelo Estado brasileiro como política de cisternas o programa de cisternas para o semiárido da forma como ele está previsto no PL é muito frágil e acaba segmentando a lógica do programa a ideia de se ter um reservatório de água na porta de casa o que nós construímos na ASA ao longo desses 20 anos da articulação foi uma metodologia não só para garantir a tecnologia concreta que capta a água das chuvas e armazena essa água para o consumo da família que é algo extremamente importante e fundamental para a segurança alimentar das pessoas mas também um método coletivo de trabalho de articulação de mobilização para o debate sobre a convivência com o semiárido para a gente discutir a agricultura familiar no semiárido discutir a produção de alimentos no semiárido significa dizer discutir também a convivência com o semiárido sobre a perspectiva da agroecologia da forma como está previsto ele não contempla o que nós pensamos que seria importante por isso a gente continua defendendo a ideia de um valor da ordem de 150 milhões de reais como está previsto no PL um dos PLs apensados que é o 886 para o programa de cisterna que atenda pelo menos 25 mil famílias um minuto a segunda questão que eu queria levantar é que a conta que o Frei Sérgio fez eu quero retomar aqui com vocês bem rapidinho que ela é extremamente importante quer dizer o seguinte o Frei Sérgio diz o seguinte um pequeno município que tenha no seu território 400 famílias de agricultores se metade delas 200 receber os 2.500 do fomento do crédito fomento e as outras 200 receber o crédito emergencial de 10 mil reais nós temos investido nesse pequeno município de 400 agricultores 2.500.000 reais ou seja é uma forma matemática de mostrar a importância do investimento de recursos na agricultura familiar para dinamizar as economias dos territórios por último dizer que é muito importante a articulação de todos os partidos em defesa e da bancada das bancadas que apoiam a agricultura familiar das frentes parlamentares que apoiam a agricultura familiar no sentido de fortalecer essas medidas que nós estamos apresentando que estão sendo apresentadas no PL ou os destaques e emendas que estão sendo apresentadas pelo PL não contemplar essas iniciativas por último agradecer a Elisange e parabenizá-la mais uma vez por essa articulação pelo convite a Asa pelo convite a Ana e cumprimentar Pedro por essa condução aqui que eu não cumprimentei no primeiro momento e agradecer a vocês por esse convite mais uma vez muito obrigado obrigado Alexandre bom a gente continua no aguardo aqui da deputada Alice que está presa numa reunião não sei se vai dar tempo de ela entrar mas agora eu passo a palavra para Elisange Laraújo nossa secretária agrária nacional então foi muito ouvindo aqui todos e a nossa deputada também Lidice muito bom o nosso debate de hoje a nossa roda de conversa eu quero agradecer ao Marcos Rochins pela contribuição e pela condução que está tendo à frente da Contrafo Brasil nesse tema e todos os temas que envolvem a nossa agricultura familiar e camponesa agradecer pela sua disponibilidade de estar junto aqui com a gente participando e trazendo belas contribuições a esse debate também quero agradecer ao nosso querido Alexandre do Sabiá Asa articulação do semiárido que nós também sou do semiárido estou aqui hoje em São Domingos no território do Cisal na Bahia e a gente sabe o que significa as tecnologias para o fortalecimento a produção de alimentos aqui no semiárido a tecnologia de captação de água e a história da Asa das ações nossas aqui a revolução que foi feita em nossas vidas que precisa continuar porque principalmente para as mulheres trabalhadoras agricultoras familiares de todo o país de todo o Brasil então Alexandre nós vamos continuar muito firme e forte nessa luta em defesa da produção de alimentos da água porque a água é vida quero também agradecer ao nosso deputado Elvino Bangás lá do PT do Rio Grande do Sul é um deputado que tem uma trajetória muito importante no processo de defesa da agricultura familiar da nossa luta e que trouxe boas contribuições aqui muito importante sobre esse processo do PL e também dos desafios que estamos enfrentando na agricultura familiar brasileira muito obrigado deputado e vamos contar sempre com você aqui para ajudar e contribuir com as nossas ações e diálogo aqui da Secretaria Agrária quero também agradecer a nossa deputada Lites da Mata que ela tinha colocado para a gente anteriormente a dificuldade dela com o tempo mas veio aqui fez a contribuição a importância da bancada do PSB estar junto com a gente nessa defesa desse PL isso é muito importante obrigada deputada Lites da Mata você é uma deputada que nos representa temos o maior orgulho aqui da nossa política de aliança da construção com você aqui na Bahia e da sua contribuição na política nacional a deputada Lice infelizmente ela já tinha colocado que gostaria muito de participar porque ela é uma deputada mesmo que ela vem da educação mas é uma deputada que a gente está sempre aqui nas trincheiras aqui na Bahia na defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo e da cidade é uma deputada atuante e o PCdoB está junto com a gente também nessa caminhada na defesa do PL não deu para ela participar porque ela está com outro compromisso não consegue sair agora para fazer a fala mas em outros momentos a gente torna convidar essas mulheres fantásticas que estão sendo uma resistência nossa no Congresso Nacional para falar também junto com a gente aqui mas aí mesmo assim a gente agradece o esforço que ela fez uma pena não poder contar com a fala com a contribuição aguerrida de Alice Portugal mas faz parte do processo a gente está num momento de muitas atividades enfim é isso quero agradecer a TVPT e quero convidar todos e todas ao Pedro ao João essa equipe maravilhosa que tem sido fantástica para a gente aqui da Secretaria Agrária quero dizer para todos vocês que continuem nos ajudando nessa luta e esse espaço tem sido muito importante para nós da agricultura familiar do agrário brasileiro e quero convidar todos que a agricultura familiar para o Brasil não passa fome precisamos do PL aprovado precisamos que cada um e cada uma faça pressão com seus deputados e deputados nos seus estados faça a luta durante esses dias e até amanhã vamos pressionar e vamos de fato aprovar o PL sancionar e ter algo medidas e investimento para a agricultura familiar e camponesa porque são as mãos que alimentam a nação e se o campo não planta a cidade não janta não toma café e não almoça um grande abraço a todos vocês uma boa semana para todos e todas Obrigado Elisângela muito obrigado a todos a gente volta hoje à noite com a transmissão do programa do Fernando Haddad muito obrigado a todos que participaram Valeu um abraço e aí Obrigado.